Segurança do trabalho são medidas adotadas para melhorar a qualidade de vida do empregado dentro do ambiente de trabalho e assim evitar acidentes e doenças. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o Fernando Mendes, que é secretário-geral da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, eu agradeço o convite. Boa noite aos telespectadores. Vamos continuar na nossa semana temática sobre o trabalho. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho mais claramente o que é a segurança do trabalho e de que forma ela é garantida por lei. A segurança do trabalho visa garantir a proteção do trabalhador no ambiente de trabalho para evitar acidentes, doenças ocupacionais, dentre outras situações que são correlatas ao exercício da profissão. Elas são sim regulamentadas, existem as chamadas NRs, que são as normas regulamentadoras que vão trazer ali todas as exigências legais, todos os equipamentos de proteção individual que o trabalhador deve utilizar, bem como todas as informações que o empregador deve observar para que o ambiente de trabalho fica harmônico e seguro. A gente pensa geralmente em segurança do trabalho para pessoas que têm um trabalho mais físico, que às vezes trabalham em altura ou com equipamentos perigosos. Mas para qualquer tipo de trabalho existem normas sobre segurança do trabalho? Para qualquer tipo de trabalho existem as NRs que vão estar lá com todas as regras, os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados em toda profissão, em toda situação em que envolve o risco do trabalhador. De se acometer um acidente, de eventualmente ter a longo prazo uma doença ocupacional. Então, as NRs estão aí justamente para regulamentar esse cenário, para que o empregador tenha a ciência de como funciona e o empregado para que o utilize de forma correta, evitando aí esses acidentes. E qual que é a importância disso? Tanto para o trabalhador quanto para a própria empresa? Para o empregador é muito fácil de a gente identificar. Primeiro porque, caso ele descumpra as regras que estão nas NRs, ele vai responder por multa junto ao Ministério do Trabalho, através de fiscalizações. E as multas não são baratas, são multas altas. Infelizmente, muitas multas acabam por fechar várias empresas. Então, os empregadores devem observar muito essa legislação. E no outro cenário, também é importante esclarecer que ele pode responder por um processo judicial. Caso, eventualmente, ele descumpra as normas regulamentadoras, isso é um descumprimento também do contrato de trabalho. E descumprimento do contrato de trabalho pode gerar a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Que é a justa causa do empregado no empregador, porque ele está descumprindo com essas normas. E isso pode prejudicar a saúde dele, pode estar colocando a vida dele em risco no trabalho. Para o trabalhador é importante exatamente para isso, né? Evitar acidentes, evitar doenças. Já, justamente. E a gente tem visto várias alterações em relação ao direito do trabalho, a CLT. Houve, nesses últimos anos, alguma alteração relevante na segurança do trabalho? Como é que está isso nesse momento em que a gente tem passado por várias atualizações? Houve, sim. Inclusive, o governo está verificando novas modificações junto às NRs. Mas nós já temos agora, recentemente, algumas modificações. Dentre elas, uma revogação que eu julgo que foi prejudicial ao trabalhador, que foi a revogação da NR nº 2, onde ela trazia maiores rigores em relação à abertura de empresas. Para fazer a abertura de uma empresa, era necessário que um fiscal do trabalho fosse até a empresa e deixasse lá o seu ok, no vulgar, digamos assim, falando. Nesse sentido, o governo entendeu que essa norma não estava sendo seguida. Motivo pelo qual ele resolveu revogá-la. Ao meu modo, eu penso que quando a norma não está sendo cumprida por conta de ausência de fiscalização, a gente deveria aumentar o número de fiscalizadores. E que, na verdade, não houve. E não a revogação da norma, porque isso traria e trouxe, ao meu ver, prejuízo ao trabalhador. E, suponhamos que haja algum problema numa empresa, falta de equipamento de segurança, ou algo que põe o trabalhador em risco. Esse trabalhador pode entrar na justiça comum? Ele deve fazer algum tipo de reclamação direto para o empregador? Como é que funciona? Primeiramente, a gente orienta que ele entre em contato primeiro com o seu empregador e informe. Eu estou precisando desses equipamentos de proteção individual? É o meu direito? Eu gostaria do fornecimento? Reconhecimento. Caso haja a recusa, seria de bom tom ele formalizar isso por e-mail, ouvir o WhatsApp. As redes sociais estão aí também a nosso favor. Formalizando a empresa se recusando a tomar essa providência, ele pode buscar a justiça do trabalho e não a justiça comum, que é a justiça especializada para esse tipo de dissídio. E aí, ingressar com a rescisão indireta, que é pelo fato do empregador estar descumprindo o contrato de trabalho. Esse descumprimento faz com que o empregado tenha o direito de buscar a justiça do trabalho para receber todas as suas verbas e rescisórias, como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Para finalizar, onde o trabalhador pode ter acesso a essas normas para saber o que é direito dele e quais os equipamentos são necessários para a proteção? Cada equipamento de proteção individual e para cada profissão, ele está lá nas NRs. Então, ele pode acessar facilmente, inclusive o Google, que é um dos meios de comunicação muito fáceis de pesquisa, e jogar NRs, normas regulamentares. Vai aparecer todas as NRs. Ele pode jogar também como pesquisa normas regulamentares da profissão X e ele vai identificar quais são os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados naquele momento e se o empregador está cumprindo, se está fornecendo corretamente. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite.